Fala galera da LigaSul, aqui é o Teachables, mais um jogo da Copa Embaixadores das Américas R10. Aqui ao meu lado ele, Venig, nos comentários. Venig, o que temos pra hoje, Venig? Fala galera da LigaSul, hoje temos um grande jogo entre o argentino Rei Molina, que vai jogar de PSG, contra o peruano Jonakra, que vai jogar de Arsenal. E qual é a expectativa aí pro jogo, Venig? É um grande jogo, são dois jogadores já rodados, muita qualidade, o Rei Molina e o Jonak já participaram de mundiais, inclusive o Jonak em 2017 ficou em terceiro, é um grande jogo aí, tem tudo pra superar as expectativas. Então vamos pro jogo, começa o jogo, o Paris Saint-Germain já saiu com a bola, tentou o primeiro ataque, agora já temos o contra-ataque do Arsenal do Jonak. O Jonak tenta chegar com o time do Arsenal, com o Miktaran, corta bem o Marquinhos, a defesa do Paris Saint-Germain é sempre muito forte, com o Marquinhos brasileiro, Thiago Silva, agora vai bem Neymar, Neymar na ponta, é um time com muitos brasileiros, muita qualidade, Neymar invadiu, achou o Cavani, livre, pode marcar! Gol do Paris Saint-Germain, logo no início do jogo, Venig, 1x0! É, uma bela trama aí do Rei Molina, chegou com facilidade no ataque do Jonak, fingiu que ia chutar com o Neymar, deu tapa no Cavani, um belo gol aí do Rei Molina por mim. Olha o Paris Saint-Germain chegando mais uma vez agora com o Rabiot, afasta a defesa do Arsenal, que já tem que ligar o contra-ataque com o Bamiang. O Bamiang trabalha com o Ozil, Ozil perde ali no meio, a bola já fica com o Rabiot, Di Maria, Di Maria jogando pelo meio, puxa a bola, mais um passe com o Rabiot, Rabiot tentou o Cavani, Cavani dominou, ajeitou para trás, a bola sobrou para o Neymar, Neymar para o Cavani de novo, pode marcar! Defesaça do goleiro do Arsenal, chegou forte o time do Paris Saint-Germain, Venig. É, mais uma grande chance do Rei Molina, está difícil para o Jonak, vai ter que se encontrar na partida. Cruzamento na área não deu em nada, afasta a defesa lá, vem contra-ataque do Arsenal, o Jonak vai tentar empatar esse jogo, está difícil, olha lá, encontrou um belo passe, Mictarian chegou na área, cortou para dentro, bateu direto para o gol, direto pela linha de fundo, primeira boa chegada do Arsenal aí, o querido Anderson, vem aqui. É, uma boa chance do Jonak, chegou com o triângulo aí, forçado na frente, poderia ter tido um pouco mais de calma na finalização. Concordo, concordo, olha só, Cavani de novo, detrudado, invadiu, tocou para trás, afastou a defesa, a bola sobra com Di Maria, Di Maria para Rabiot, Rabiot domina a bola ali tranquilamente, tentou o lançamento do Cavani, Cavani ajeitou para trás, repetiu o passe por cima, mas não deu em nada, mais uma vez o contra-ataque, o time que está jogando em contra-ataque é o Arsenal, encontra a pressão, é toda do Paris Saint-Germain que já recupera a bola, vai tocando a bola na frente, espichou, passe forçou, perdeu, mas já recupera Di Maria, Di Maria com Cavani, Cavani para o Rabiot, Rabiot tentou a tabela, mas não deu, Rabiot recupera a bola, está dominando aquele meio campo, Neymar, agora sim, Neymar na frente do gol, bateu, mais uma defesaça do goleiro do Arsenal, evitando que seria o segundo gol. É, mas uma grande defesa do goleiro do Arsenal, está difícil de se encontrar aí o nosso amigo Jô, né, o Remolina vem dominando o nosso gol. Olha a chance, gol do Paris Saint-Germain, é 2 a 0, a gente já vinha avisando, a pressão era grande, é uma grande pressão do Remolina, está difícil de se encontrar o Jô na na partida, e se não cuidar, vem goleada aí, ô Thiago. Pode ser que sim, já está 2 a 0, já 24 minutos do primeiro tempo, 2 a 0 para o Paris Saint-Germain, realmente, o Paris Saint-Germain dominando as ações até aqui, o time do Arsenal mais uma vez tentando ligar um contra-ataque, porque ele não consegue ficar com a bola no pé, mais um passe errado ali pelo meio, enquanto isso lá vem Rabiot por dentro, sozinho, encarou, Mbappé, de novo com o Rabiot, achou um passe espetacular para o Mbappé, Mbappé driblou, o goleiro vai fazer um golaço, gol do Paris Saint-Germain, é 3 a 0, e é para tudo, Wening. Um golaço do Remolina aí, grande qualidade, para quem sabe jogar pés aí, isso daí é um prato cheio, fingiu que ia tocar no meio, cancelou o passe, esse goleiro ficou na saudade, só empurrou para a rede, está fácil de entrar nessa área do Jona aí, Thiago. É, o Jona não se encontrou, tentou emendar alguns contra-ataques ali, mas até agora não encaixou, vamos ver o que eles estão aprontando, vamos ver, vamos ver o que mudou, vamos ver o que o Arsenal vai fazer, para tentar mudar essa situação desse 3 a 0 aí, Wening. É, está muito complicado, o Arsenal vai ter que mudar a postura, botar o time um pouco mais para frente, senão vai continuar sendo dominar, e vai ficar muito difícil, cada vez o tempo vai passando, e a probabilidade é do Remolina aumentar, se não mudar a postura. É, mas tem muito jogo, dá para buscar, tem muito jogo, há cedo ainda no jogo, já tomou 3 a 0, é, vamos ver o que dá para fazer, o Arsenal deu uma pausa, vamos ver se conseguiu esfriar um pouco, o time do Paris Saint-Germain, e sai jogando, mas já sai jogando errado, mais uma vez, mas recupera, o time do Arsenal recupera a bola ali com o Ozil, Ozil com o Ramsey, tentou a bola para Lacazette, Lacazette achou o Ramsey por dentro, agora pode chegar ao Aubameyang para fazer, perde ao Aubameyang, e uma grande defesa do goleirão do Paris Saint-Germain, dessa vez, Wening. É, chegou bem o João, como a gente estava falando, ele precisa agressivar um pouco mais. Olha a chance, mais uma vez, agora Buffon aparecendo para salvar o Paris Saint-Germain, pela segunda vez, Buffon já tenta ligar direto com o Cavani, a bola não chega, perdeu o time do Arsenal, agora recupera ali no meio, parece que melhorou, parece que melhorou, o Arsenal vai chegando, Aubameyang, para cima deles, driblou um, tocou para trás, tocou errado, agora quem está jogando no contra-ataque, é o time do Paris Saint-Germain, achou o Cavani, Cavani perdeu, perdeu a bola para o zagueirão, o staff achou, Mkhitaryan que mudou de lado, Mkhitaryan mudou de lado, o time do Arsenal fez algumas alterações táticas, de posicionamento, e é falta para o Paris Saint-Germain, falta cobrada rapidamente, curta, a bola chega, Rabiot, achou um grande passe, e o Mbappé vai fazer, pegou o goleiro, mais uma vez, ela sobrou para o Neymar, bateu colocado, sensacional o goleiro, o Leno, muitas defesas boas, até agora evitando, que poderia ser uma catástrofe, para o time do Arsenal, olha o passe, achou o Mbappé, cara a cara, com o goleiro, o Buffon, espetacular, o jogo é muito bom, o Werner, é, o jogo é lá e cá, agora nesse momento, o Jono ainda, está tendo dificuldades, com certas tabelas, do Reino Molina, mas, nos contra-ataques, está vindo bem, parece que melhorou o Arsenal, vai chegando de novo, está chegando mais próximo, da área do Paris Saint-Germain, o Paris Saint-Germain, agora, quem tem os contra-ataques, muito perigo, porque são jogadores muito velozes, Mbappé de um lado, Neymar do outro, Cavani fazendo um paredão, ali na frente, a bola para o Cavani, Cavani chegou na área, mais uma vez, protegeu, mas vem o zagueirão, dessa vez, tira com categoria, arma o contra-ataque rápido, o time do Arsenal, que quer responder, quer tentar um golzinho, ainda no primeiro tempo, mas não consegue passar ali, dessa vez, Rabiot fica com ela, mais uma vez, de Maria, erra, o passe que era para o Cavani, termina o primeiro tempo, com muita emoção, o primeiro tempo de ar, com muita qualidade, está chegando muito fácil, o time do Reymolina, ele, quando está bela, complica demais o Joana, mas nos contra-ataques, também, o Joana está tentando se virar, é um belo jogo. 3 a 0, para o Reymolina, contra o Joana, mas até agora, o time, parece que, equilibrou, equilibrou, no início do jogo, o time do Paris Saint-Germain, foi com tudo, fez três gols, rapidamente, mas agora, o time do Arsenal, equilibrou, vamos ver como é que volta, para o segundo tempo, o Arsenal, precisando do gol, pelo menos, para tentar reagir, vai chegando, o time do Arsenal, tocando a bola, já está mais para a segunda área, pode ser agora, o Reymolina, perde a chance, o Zagueiro Marinho, sai jogando com categoria, perigosamente, mas com categoria, contra-ataque é bom, achou o Neymar, ali livre, Neymar já invadiu a área, para cima do Zagueiro, cruzou para o Cavani, antes dela, a zaga sobrou, bola mais antes da conclusão, a bola sobra com o Rabiot, Rabiot, Di Maria, grande toque para o Neymar, Neymar driblou, passou para cima dele, o zagueiro veio e cortou, a bola sobra com o Ozil, que tenta ligar rapidamente, o contra-ataque, o toque, errado, a bola, permanece com o time do Paris Saint-Germain, no ataque, Cavani, tenta proteger essa bola, do jeito que ele gosta, do Di Maria para o Neymar, Neymar, um grande passe para o Cavani, gol do Paris Saint-Germain, 4 a 0, Vennig. É, está complicada realmente a vida do Jona, até quando ele marca certinho, a Caname tem dado uma ajudinha para o Reymolina. Olha, mais um toque agora do Cavani para o Di Maria, gol, é 5 a 0, cruel, cruel. É muito complicado aí para o Jona agora, eu nem cheguei a terminar de falar o que eu estava comentando, e já saiu o outro gol. Olha a chance de sair uma goleada histórica, a bola agora é para ele, Cavani driblou, o goleiro é um golaço, gol, é o sexto gol, e é um golaço do Cavani. Parecia a Alemanha, Thiago, os caras chegam com uma facilidade tremendo, o Jona não consegue se encontrar na marcação, virou parceiro. Impressionante, a zaga do Arsenal não está encontrando de jeito nenhum o ataque do Paris Saint-Germain, e também não consegue chegar na frente, não consegue, o time do Arsenal está completamente entregue, não tem mais o que fazer, é um desânimo total, é um desânimo total, Werniger. É, está muito difícil, questão mímica da partida, foi para o saco aí, o Jona está muito mal na partida, na sua segunda parte, muito porque... Olha a chance agora, de repente saiu um golzinho para a Nima, na trave, nada dá certo, bateu, perdeu, estava sem goleiro, o Arsenal não está acertando nada, meu amigo, Werniger. É, como eu estava falando, está muito difícil a situação do Jona, e ainda as coisas não estão dando certo, acontece, é um jogo, pés é assim, a gente sabe que, às vezes, as coisas não encaixam. E lá vem o Paris Saint-Germain, impressionante, Mbappé, para cima deles, tocou, achou de Maria, driblou, tentou, toque dessa vez, quem errou foi o time do Paris Saint-Germain, tem contra-ataque o time do Arsenal, o time do Arsenal quer pelo menos um golzinho, um golzinho, um golzinho de honra, bom toque, agora sim, Lacazete, pode bater, bateu para fora, vem, chegou bem, chegou bem no ataque agora o Jona, tentando descontar, mas está difícil, eu acho mais possível, pelo que eu conheço da Konami, ela dá um golzinho aí para o Rei Molina, mas aqui o Jona descontou. Vamos ver o que acontece, em 75, tem jogo ainda, dá para fazer gol ainda, bola na área, invadiu, perdeu para Thiago Silva, muito bem o zagueirão Thiago Silva, firme, arma o contra-ataque, mas toca errado, também agora o time do Paris Saint-Germain, um pouco preocupado em atacar, mas tocando a bola, tentando armar contra-ataques, Cavani fazendo o que ele melhor faz ali, o pivô, vai receber na cara do gol para fazer, mas o Cavani, gol, agora sim, 7 a 0, meu Deus do céu, é o número cabalístico, está complicado demais aí para o Jona, realmente foi um jogo que deu tudo errado, não vive um bom momento, mas tem como uma segunda partida aí para tentar dar uma amenizada na situação. E agora vai chegando o time do Arsenal para tentar fazer aquele golzinho do 7 a 1, para aquele número, aquele número eu falei, gol do Arsenal para fechar no 7 a 1, é o número cabalístico do futebol, 83 jogados, será que sai mais gol, Wernig? Eu acho difícil sair mais gols, até agora bateu o número, o número fatal aquele que a gente tem no certo mesmo, mas é o que eu falei, o Jona tem que tentar se organizar para a segunda partida, apresentar um futebol melhor, muito fácil de entrar na zaga dos anos nessa partida aí, ele tem que dar uma organizada, que talvez ele faça uma melhor partida. Com certeza tem que jogar mais, tem que jogar mais, porque não chegou, chegou muito pouco, e tem qualidade, porque quando chegou também fez o gol, claro, teve bola perdida, bola na trave, mas tem que fazer mais gol, tem que chutar, tem que chegar, não adianta só ficar tocando bolinha para o lado, fim de jogo, 7 a 1, é isso aí Wernig, considerações finais. É, como eu disse anteriormente, o Jona não se encontrou na partida, tudo deu errado, foi amassado pelo Rei Molina, tem que mudar para a segunda partida, fazer uma partida melhor, de mais qualidade. E é isso aí galera, encerramos por aqui, se inscreva no canal, deixa o joinha, e até a próxima. E aí galera da Eliga Sul, aqui é o Titebol mais uma vez, com mais um jogo da Copa Embaixadores das Américas R10, aqui ao meu lado ele, Anderson Weng, para comentar comigo, Anderson, o que que temos para hoje? Fala galera, para agora a gente tem o jogo entre Rei Molina, argentino, e o Joana Krah, peruano, segundo jogo da rodada dupla, em que o Rei Molina vem agora de Liverpool, e o Joana Krah com o PSG. E qual é a expectativa para esse jogo, já que no primeiro jogo, tivemos uma goleada, Vennin? É, o Joana tem que se encontrar, encontrar o São Paulo do Futebol, porque a primeira partida foi muito complicada, ficou muito difícil, tomou uma goleada, e tem que cuidar para não tomar uma goleada, nesse segundo jogo também. É, ele precisa pelo menos uma vitória aí, para ficar pelo menos com os três pontos. E vamos para o jogo, já vem o time do Liverpool atacando, time do Liverpool todo de vermelho, contra o time do parecido, olha só, já invadiu a área, pode marcar o primeiro. Salvo, goleirão do Paris Saint-Germain, quando seria o primeiro gol do Liverpool, Vennin? É, já chegou com tudo, o Rei Molina, a chance de gol bem clara. Olha a chance ainda no escanteio, a bola está viva, não afastou, entrou, bateu para fora, perde mais um gol, o Rei Molina, Vennin? É, o Joana já começou não se encontrando na partida, vai ter que mudar alguma coisa, se não, vem goleada aí de novo, é, e agora ele que está com o Paris Saint-Germain, na outra ele tomou uma goleada do Paris, vamos ver como é que ele se ajeita com o Paris Saint-Germain, mas olha ali, já vem chegando o Liverpool pela si, terceira vez, a pressão é grande desde o início do jogo, é mais um escanteio, vem o Sala na cobrança, como ficar de olho nessa cobrança que a última bola ficou viva, quase saiu o gol, bola na área, cabeçada, bola viva, está viva ainda, a zaga não afasta, afasta, agora afasta em definitivo, mas ela ainda permanece com o Liverpool no campo de ataque, perdeu, perdeu ali no meio, é agora, o contra-ataque, Mbappé, Mbappé toca atrás com o Verratti, Verratti toca com o Rabiot, Rabiot tenta sair jogando ali os dois meias, Verratti e Rabiot, Dani Alves, erra o passe, agora é o contra-ataque, Roberto Firmino, tenta passar, mas não passa pelo Rabiot, o jogo começa a ficar mais apertado ali pelo meio, um perde e ganha ali no meio, vamos ver quem é que bota a bola no chão, agora quem bota a bola no chão, é o time do Paris Saint-Germain tentando um contra-ataque, afasta a defesa, mate de qualquer maneira, chuta e tira dali, lá vem o time do Paris Saint-Germain mais uma vez, tentando chegar no ataque, porque precisa vencer, o Liverpool agora em meio de um contra-ataque muito perigoso, Roberto Firmino encarou, achou, uma tabela boa com o Salah, Salah invadiu, pode marcar o primeiro, tocou do cantinho, categoria, gol, gol, do Liverpool, Salah 1x0, Wennig, é, no momento que o Jona estava atacando um pouco mais, o Liverpool saiu no contra-ataque, bela jogada do Reino Alina, deu placar, grande qualidade, golaço do Salah. Olha a chance do Paris Saint-Germain de empatar, o chute, a defesa do goleirão, agora lá vem o contra-ataque do Liverpool, pode ser perigoso, porque o time do Paris Saint-Germain se jogou para cima depois do gol, mas vem lá a defesa do Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain tentando buscar o gol de empate, ainda no início desse primeiro tempo, 20 minutos nos aproximando, 1x0 para o time do Liverpool, o time do Paris Saint-Germain briga ali no meio, fica com a bola, Draxler acha Verratti, Verratti tenta abrir a bola com o Mbappé, mas erra o passear, o contra-ataque para o time do Liverpool, o contra-ataque pode ser perigoso, Firmino, rabiou antes dele, muito bom, muito bom, Neymar, Neymar domina, tenta tocar com o Draxler, Draxler para Verratti, Verratti tenta o lançamento, intercepta a defesa do Liverpool, o contra-ataque pode ser bom, é agora o Hidalgo para ele, Firmino, invadiu, Grublo bonito, gol do Liverpool, um golaço com direito a drible, antes da conclusão, Wennig, um golaço do Remolina, uma jogada muito bem tramada, um contra-ataque muito bem armado, olha o perigo, pode completar, é, o Remolina trabalhou muito bem a bola, um contra-ataque de alta, opa, olha o Salah fazendo o que quis, driblou o primeiro, invadiu o área, driblou o segundo, vai marcar um golaço, golaço do Liverpool, Salah 3x0, Wennig, que que é isso? É, já começou complicado a vida do Jônia aí no jogo, começou das coisas tudo certo, meu Deus do céu, lá vem o Salah mais uma vez, pra cima deles, tocou pra trás, pode marcar, salva a Buffon, que seria o 4x0, Wennig, que jogo é esse? É amigos, como foi dito no último jogo, o Jônia não consegue encontrar o Remolina no campo, tá muito perdido essa marcação, já tá 3x0, e tem tudo pra sair outra goleada, né Tiago? é primeiro tempo de jogo, 31 minutos 3x0, o time do Paris Saint-Germain agora tenta chegar, o Mbappé entrou na área, pode tentar, não chutou, demorou, não passou, não fez nada, corta a defesa do Liverpool, já tenta armar o contra-ataque, tem falta, é, vamos ver, a falta foi pro time do Paris Saint-Germain cobrar, já cobrou curtinho ali, Rabiot tocando na frente, Mbappé, dominou, tentou um toque de calcanhar, bola volta pro Mbappé, tentou achar a tabela, grande lance, e agora o Paris Saint-Germain para na defesa do Liverpool, bem marcado, olha o drible do Mané pra cima dele, toque no meio, bonito, pode ser o lançamento, forçou demais, a bola fica com o Buffon, Buffon, tem que sair jogando com os pés, bola com o Marquinhos, Marquinhos por dentro com o Verratti, Verratti perde a bola ali no meio, pode armar um contra-ataque perigoso, Rabiot briga ali no meio, a bola não perde, ganha com o Firmino, Firmino pro Salah, Salah pra cima dele de novo, driblou, parou, pensou, pisou, perdeu, perdeu, que seria o quarto, o gol poderia ser definitivo, Weningue. É um grande ataque aí, novamente de Remolina, como eu falei, realmente não consegue se encontrar na marcação, o nosso amigo Ivana, tá tentando sair nos contra-ataques, mas tá difícil ali do gol. Tá difícil, segue tocando bola ali na frente, o time do Liverpool, chegando mais uma vez, é agora, Mané invadiu a área, dribla, cortou, escanteio, a defesa chegou junto, é mais um escanteio perigoso, Salah vai voltar na área, jogadinha ensaiada no primeiro pau, escorou pra trás, gol! Laço, a jogadinha ensaiada do PES, 19, é essa aí, meu amigo, Weningue. É, a gurizada sempre procurando a jogada ensaiada, jogador de PES tem que procurar uma jogadinha ensaiada de escanteio, foi muito bem aí, novamente, e o chute do Rabiot para tentar descontar ainda no primeiro tempo, termina 4 a 0 no primeiro tempo para o Molina. sem condições, o nosso amigo Jonas, se não botar uma marcação mais pesada, vai tomar mais um sacode, porque está difícil a situação dele, não consegue atacar, não consegue marcar, não encontra o Remolino na partida, e segue aí o placar bem elástico. É, foi 7 a 1 o primeiro jogo, vamos ver quanto é que vai ser o segundo jogo, está começando a ficar complicado para o Jonas a situação, são zero pontos e um monte de gol negativo, isso vai com certeza pesar muito na classificação dele, Weningue. Com certeza, o Jonas tem que se encontrar nos seus jogos, não vem numa boa fase, tem que melhorar para tentar continuar aí na Copa Elite, no R10. É isso aí, lembrando que estamos agora no segundo jogo do Arrodada Dupla, e já começa o segundo tempo, enquanto o Jonas agora fica com a bola, ele que está com o Paris Saint-Germain, contra o Liverpool que já faz 4 a 0, além do 7 a 1 no primeiro jogo, está levando 6 pontos para casa nessa rodada dupla. É, o Remolino vai fazendo grandes partidas, já tinha jogado muito bem contra o Henrique, fazendo jogos muito parelhos, mas agora ele encontrou seu futebol definitivamente, o Jonas não consegue achar ele mesmo no campo, e tem tudo para ser uma grande goleada ainda. E lá vem o Liverpool agora num contra-ataque, do jeito que eles gostam. Olha o lançamento para o Roberto Firmino, cara a cara com o goleiro, vamos ver o que ele vai fazer, bateu! GOOOOOOOL! O 5 a 0 com um gol do Firmino, é um golaço do Firmino, uma saída muito rápida, o Jonas com a linha bem avançada, na minha opinião, deveria botar essa linha. Olha o perigo, o Firmino tentou o passe, pode completar o Henrique. É, ele vem com uma linha muito avançada, eu acho que deveria dar uma recuada, talvez jogar na retranca, sendo de contra-ataque. Olha, o toque de calcanhar, saiu na cara do gol, a lana, mas antes dele, o zagueirão do Paris Saint-Germain, uma corta para tentar armar um contra-ataque. É, e a parte do ânimo agora, como é que fica, Vennig? Muito complicado agora, o Jonas já deve estar, com certeza, olha o Ibapê, está na área, olha o cruzamento, pode sair, o gol não deu, mais uma bola que não deu certo para o Jonas, escanteio, escanteio vai ser cobrado, Reymar levantou na área, afasta a defesa do Liverpool, aí ele na sobra ali no meio com o Draxler, Cavani, fez a tabela, afasta a defesa do Liverpool, que vence por 5 a 0, tranquilamente, lá vem o Rabiot pelo meio, dá o toque, tentou o Cavani, tabela é boa, bola atrás de novo com o Rabiot, para o Cavani, Cavani estava impedido, e aí, Vennig, qual é a situação agora, aos 60 minutos de partida? O Jonas tentando descontar, é bom que ele desconte, para dar uma diminuída no saldo, que está bem complicado para ele, é um negócio ainda, tentar se encontrar para as próximas partidas, porque essa aí já está definida. Bobiou na saída de bola, quase, quase que ele entrega o sexto gol, mas o zagueiro se recuperou, tentou o lançamento, mas erra o time do Paris Saint-Germain, não consegue trocar três passes certos, é impressionante, impressionante a diferença, agora sim, finalmente uma tabela boa, saiu na cara do gol, estava impedido, estava impedido, Vennig. Não, ficou um passo à frente aí o Cavani, poderia descontar o Jonas, mas tem que dar uma pressionada mais à frente, para tentar diminuir esse resultado, muito negativo. O Alisson vai bater a bola curtinha ali, Vandic, com Gomes, Fabinho, vai tabelando, Wijnaldum, grande bola para o Firmino, Firmino arranca, do jeito que ele gosta, frente a frente com o goleiro, pode marcar, mas um bateu para fora, perdeu aquele que seria o 6 a 0, Vennig. Incrível chance perdida pelo Raimolina, chegou na cara do goleiro, poderia ter um pouco mais de calma, finalizou com força para não errar, mas acabou isolando a bola. O Firmino que fez uma boa partida, você vê aí, terminando o jogo, o Firmino ainda cheio do gás, partiu para cima da defesa, chegou antes, mas realmente desperdiçou, bateu muito forte, bateu por cima, e vai mexer, vai mexer aí, quem é que está mexendo, Wijnaldum? É, mexeu o Joana, tentando espantar aí, e Molina vai manter o padrão do jogo, não é jogo para ele mudar muito a postura, porque está indo muito bem, e tentou ir para ampliar o placar aí, né, é, vem sanguinho novo no jogo, está bom demais, o Molina, que venceu a primeira por 7x1, e vem vencendo por 5x0, essa segunda partida, e vai aí, trocar alguns jogadores que estão cansados, mas não vai mexer no sistema tático, está trocando, só por questão física mesmo, Wijnaldum? É, tem que mudar um pouco os jogadores, quando ficam cansados, fica muito ruim jogar mesmo, então, isso é uma tática usada, por jogadores de ferro mesmo, que não estejam de meia, mas uma chegada, o Liverpool corta a defesa do Paris Saint-Germain, o Paris Saint-Germain está muito lento, está devagar na saída lá de trás, o time não consegue acertar, três passes consecutivos, o time do Liverpool mostrando muito mais velocidade, muito mais entrosamento, partiu para cima, Milner já deixou para trás, botou na frente para o Firmino, fazer mais um, gol, é o 6 a 0, e agora, Wijnaldum? Agora completou de verso, mais uma goleada, grande jogo do Reimolina novamente, o Jornal não conseguiu se encontrar na primeira, nem na segunda partida, muito merecido o resultado. Pode ser agora o golzinho de honra, o Neymar perdeu a bola para Lourdes, erra o passe, vamos ver, chegou, tentou um toque de primeira, antecipou bem o zagueirão, Braxton, ainda tenta alguma coisa, o Paris Saint-Germain ali na frente, trabalha a bola com ele, Mbappé, para cima deles, Mbappé não deu em nada, corta a defesa, é contra-ataque, contra-ataque agora vai ser perigosíssimo, bem cortado pelo nosso, olha o time, bateu agora na trave, o Cavani perde aquele que seria o gol de honra do Paris Saint-Germain, Wijnaldum. Ah, essa é a figura da partida, o Jornal quando cria, não consegue finalizar bem, ainda tem um certo azar, e o Reimolina chega muito bem a frente, o Jornal não consegue encontrar a marcação, segue o placar justo. Lá vem o Cavani de novo para o Mbappé, Cavani para o Mbappé, Mbappé para o Cavani, Cavani para o Mbappé, bateu para fora, Mbappé, uma tabela bonita entre os dois atacantes do Paris Saint-Germain, mas deu a falta, falta cobrada pelo Neymar, direto na barreira, e é escanteio, o jogo está terminando, 80 minutos, bola na área, bola para, rabiou, rabiou para o Cavani, gol, o do Paris Saint-Germain, Wijnaldum. É, descontou agora o Jornal Krat, tem que botar a cabeça no lugar, porque os próximos jogos vão ser muito importantes para a sobrevida, e agora estamos na expectativa, será que vem outro 7x1, Salah para cima deles, driblou, perdeu para o Rabiot, Rabiot tenta armar o contra-ataque, mas erra o passe, o time do Liverpool buscando aquele golzinho do 7x1, Salah invadiu a área, pode fazer, gol, é 7x1, Wijnaldum, que que é isso? Incrível, um jogo desse nível, é, incrível que tenha acontecido, duas goleadas, olha as chances do Salah agora, quebrar o 7, virar 8, bateu na trave, não quer fazer o 8, gol, é 8x1, e aí virou palhaçada, que que é isso? Que jogo é esse, Wijnaldum? Sem condições, não tem outra coisa a se pensar, que foi um dia horrível para o nosso amigo Jona, olha o Jona, vai tentar fazer um golzinho, porque está difícil a coisa para ele, o jogo está aberto, que que é isso? Que loucura, é uma pancadaria de lá para cá, mas só o Jona apanha, e termina o jogo, Wijnaldum, 8x1, depois do 7x1, o que que você tem a dizer? É, dois passeios o Remolina, jogou fácil, jogou tranquilo, entrava na área do jeito que queria, faltou a marcação de qualidade do nosso amigo Jona, vai ter que melhorar a cabeça para os próximos jogos, senão vai complicar a vida dele no torneio. E é isso aí, ficamos por aqui, deixa seu joinha, se inscreve no canal, e até a próxima!